Neste momento, Caetano Faria! Seja bem-vindo, Caetano! Sucesso, garoto! E a festa! O nosso amor era tão bonito Não sei por que se acabou De repente você foi embora Porque me abandonou De repente você foi embora Porque me abandonou Você saiu e não me disse nada Porque, Sinara Você saiu e não me disse nada Porque, Sinara Oi, Sinara, Oi, Sinara Por favor, volta pra casa Oi, Sinara, Oi, Sinara Sem você eu não sou nada Tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso O nosso amor era tão gostoso Porque você foi me abandonar Você saiu e não me disse nada Oi, Sinara, Oi, Sinara Por favor, volta pra casa Oi, Sinara, Oi, Sinara Sem você eu não sou nada O nosso amor era tão bonito Não sei por que se acabou De repente você foi embora Por que, Sinara, Por que, Sinara Por que, Sinara? Oi, Sinara, Oi, Sinara Oi, Sinara Oi, Sinara Por favor, volta pra casa Oi, Sinara, Oi, Sinara Sem você eu não sou nada Tudo foi lindo, tudo foi maravilhoso O nosso amor era tão gostoso Porque você foi maravilhoso Porque você foi me abandonar Você saiu e não me disse nada Oi, Sinara, Oi, Sinara Você saiu de madrugada Oi, Sinara, Oi, Sinara E me deixou sem dizer nada Oi, Sinara, Oi, Sinara Você saiu de madrugada Oi, Sinara, Oi, Sinara E me deixou sem dizer nada Volta, Sinara As melhores e os melhores passam por aqui Aí, Caetano Farias Vai, Maestro Já faz mais de um ano Querendo que você foi embora Até hoje Não esqueci você O meu coração por você chora Com saudade De você Querendo você de volta Amor Querendo você de volta Amor Esse tempo todo Não fiquei com ninguém O meu coração Só pertence a você Meu bem Espero quando você voltar Você não tem ninguém Meu amor Ainda te amo Meu amor Ainda te amo Já faz mais de um ano Que você foi embora Até hoje Até hoje Não esqueci você Não esqueci você Amor 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 Esse tempo todo Não fiquei com ninguém O meu coração Só pertence a você Meu bem Espero quando você voltar Você não tem ninguém Meu bem Meu amor Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Esse tempo todo Quando não fiquei com ninguém Quando não fiquei com ninguém O meu coração Só pertence a você Meu bem Espero quando você voltar Você não tem ninguém Meu amor Ainda te amo Eu amo Eu amo Ainda te amo Eu amo Ainda te amo Eu amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo Ainda te amo É só sucesso Gaetano Farias Do Megapest Foi Brasil Eu estou tão só, você não tem dó Por que me maltrata tanto assim? Eu gosto de você, não quero te perder Meu amor, volta pra mim Eu estou tão só, você não tem dó Por que me maltrata tanto assim? Eu gosto de você, não quero te perder Meu amor, volta pra mim Não consigo ficar sem você em nenhum momento Eu te peço amor, não brinca com os meus sentimentos Hoje eu sei dizer o que é o amor Eu tinha você nos meus braços e não dei valor Agora estou aqui pedindo seu carinho Eu não quero mais viver tão sozinho Se você quiser voltar comigo Eu prometo meu amor, ser um bom marido Eu faço tudo que você quiser Quero conquistar você, mulher A gente só dá valor depois que perde Querem duvidar sozinho e não conseguem Eu faço tudo que você quiser Quero conquistar você, mulher A gente só dá valor depois que perde Querendo viver sozinho e não consegue Eu estou tão só Você não tem dó Por que me maltrata tanto assim? Eu gosto de você, não quero te perder Meu amor, volta pra mim Eu estou tão só Você não tem dó Por que me maltrata tanto assim? Eu gosto de você, não quero te perder Meu amor, volta pra mim Não consigo ficar sem você em nenhum momento Eu te peço amor, não brinca com os meus sentimentos Hoje eu sei dizer o que é o amor Eu tinha você, não quero te perder Eu tinha você nos meus braços e não dei valor Agora estou aqui pedindo seu carinho Não quero mais viver tão sozinho Se você quiser voltar comigo Eu prometo meu amor, eu prometo meu amor Eu prometo meu amor, ser teu marido Eu faço tudo que você quiser Quero conquistar você, mulher A gente só dá valor depois que perde Querendo viver sozinho Querendo viver sozinho e não consegue Querendo viver sozinho e não consegue Você está curtindo o programa MegaFest Caetano Farias Que voz boa, hein? Vocês viram só? Obrigado Bom esse teu trabalho, viu Caetano? Parabéns, meu querido Obrigado Caetano Farias já lançou quantos CDs, Caetano? Oito CDs e um DVD Que massa, hein? O trabalho do Caetano é sensacional Como é que é? É Paulinho? Como é que é o trabalho dele? É sensacional Como é que é? Quer ver? Será? Você é da Bahia, né? Isso Ó, o trabalho do Caetano Faria é Sensacional Essa voz é a voz do Adriano Santos Não é a voz do Adriano, né? Parece demais, gente Como parece Caetano, maravilha te receber aqui Obrigado Você que é um cantor que já é da casa Obrigado A gente tem um imenso carinho e admiração por você Pelo seu talento E pela pessoa que você é Obrigado Caetano, muito talentoso Muito agradecido Muito obrigado pelo convite E quero mandar um beijo Para todo o pessoal Lá do meu fã clube Fã clube lá de Carinha em Bahia Tem mais um fã clube Lá no Piauí E a galerinha do Facebook E quero mandar um beijo Para minha irmã Socorro Farias Lá em Brasília Alô, Socorro Farias Em Brasília Socorro número um, viu? Olha que massa Socorro, né? Lá em Brasília Um abraço para você, viu? Em breve vem receber Já está convocada a vir receber A estatueta do artista É o novo prêmio do MegaFest, viu? É lindo demais Tá bom, Caetano? Obrigado Que Deus abençoe você E olha, sucesso Dá aqui seus contatos passando aqui, viu? Tá bom? Obrigado, viu? Muito obrigado Sucesso, Caetano Tchau Tchau Você não está sozinho, não, gato? É, galera É, galera